E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Bom dia aí pra você, boa tarde, boa noite Pessoal, desde já eu quero agradecer você que tem se inscrevido no canal aí E tem dado aquela forcinha, né? E os demais aí que estão chegando aí, se inscreva aí no canal, pessoal Compartilhe aí, deixa aquele like aí, ajuda o canal PCI E desde já que Deus abençoe você e toda a sua família E aí pessoal, o meu objetivo aqui é pra mostrar pra vocês aqui, ó Uma forma simples de você estar testando aí as suas encanação Às vezes você tem feito aí a parte do seu banheiro aí, da sua cozinha E talvez você ainda não instalou a sua caixa d'água, né? E às vezes você já quer chumbar aí o seu encanamento E apenas aquela água que você coloca lá em cima no cano Não é suficiente para dar pressão para você estar testando Então aqui, galera, eu comprei aqui algumas pecinhas Aqui, ó, uma luva de 3 quartos, né? 25 milímetros Com rosca e cola Aqui são os bujãozinhos, né? Para estar tampando as saídas E aqui eu arrumei esse bico de válvula, né? Pneu sem câmera E aqui esse bujãozinho aqui 3 quartos Aí o que acontece, galera? Eu furei aqui, ó, no topo desse bujãozinho Com a broca de 3 oitavo E aqui, olha pra vocês verem Ele vai entrar arrochado mesmo Mas bem arrochado Então eu vou estar conectando ele aqui, ó Aí, ó Ele aqui, ele tem um Como se diz? Um pescocinho Aí, ó Travou o suficiente Então isso aqui, galera O que é que vai acontecer? Eu vou estar conectando ele aqui, ó Passando um vé da rosca E conectando ele aqui, ó Vou estar usando esses bujãozinhos, né? Para estar tampando a saída lá A saída da água do vaso Do chuveiro em cima E aqui, galera A gente vai estar conectando lá em cima no cano Vai estar enchendo o cano de água, né? E vai estar conectando lá E com uma bombinha dessa aqui, galera, ó Uma bombinha aí De você encher pneu de bicicleta Uma bombinha assim Com a bombazinha que você tiver aí Deve estar usando Dessa forma Você vai estar conectando aqui Aqui você vai conectar lá no cano d'água, né? E você vai estar bombando Pressionando o ar para dentro Aí o que que acontece? Se por acaso Alguma das conexões que você tiver Passado o vé da rosca Tiver dado alguma brechazinha Você pressionar o ar aqui Vai dar vazamento O que que acontece também, pessoal? Esses canos que a gente compra de PVC É raro acontecer É raro acontecer, mas acontece Já aconteceu comigo Talvez no... As pessoas faziam entrega, né? Às vezes joga de qualquer maneira E eles costumam trinca Uma trincazinha que você não consegue nem enxergar Mas quando a pressão da água é muito Aí vem vazar Isso já aconteceu comigo Então, antes de você chumbar aí Um canamento Você faz esse teste aqui Para você não ter dor de cabeça depois Então é isso aí, galera Eu espero que isso aí vai ajudar você Assim como já tem ajudado eu E... Não esqueça aí de compartilhar, não Viu? Beleza? Eu vou estar... É... Mostrando agora na prática lá Como é que vai ficar Então é isso aí Vamos lá, então Ver como é que vai ficar lá Vem comigo E aí, turminho Agora vamos Vamos fazer O processo na prática aqui, ó Como eu tinha mostrado lá pra vocês Aqui, ó E agora eu vou colocar ele aqui Não precisa nem pôr cola, não Só o ajuste do cano Já vai... Já vai resolver Porque na verdade Se colocar só a água só Ela não vai dar pressão lá embaixo Aí Agora eu vou estar descendo lá embaixo, tá? Aí eu vou estar mostrando aqui, ó Aí tudo vedadinho Tem uma águazinha aqui Mas é no colocar Água lá em cima Desceu Então é isso aí, pessoal Aí, ó Testado e aprovado Espero que isso tenha ajudado vocês aí, ó E até o próximo vídeo Se Deus quiser Agora aqui já pode Estar chumbando aqui, ó Beleza? Aí, pessoal Ficou Concluído aqui, ó Tudo chumbadinho Então é isso aí, ó Então é isso aí, ó Então é isso aí, ó E aí E aí E aí